Então, Vinícius, você falou da relação de vocês com o poder político, com o Congresso mais especificamente, né? E aqui no Brasil, só para não ir tão longe, nessa década, nós assistimos desastres ambientais na Bahia em 2021, na região serrana do Rio de Janeiro em 2022, aqui no litoral norte de São Paulo em 2023, no Rio Grande do Sul em setembro de 2023 e agora o maior de todos. Em compensação, o Brasil é um país em que os lobbies em busca de vantagens, benefícios fiscais para a indústria, para o agro, para não sei o quê, eles atuam de forma absolutamente desenfreada, todos os 365 dias por ano, full time, e conseguem muita coisa. Não está na hora também das entidades de classe, do próprio eleitor e de outros atores políticos mesmo e sociais, inclusive, começarem a trabalhar no Congresso a pressionar por, pelo menos, que se terminem em obras já iniciadas, porque são 3.600 escolas em construção, aqui em São Paulo você tem o monotrilho, que era para ficar pronto na Copa de 14, está lá até hoje, aquele esqueleto todo, e fora essas obras de infraestrutura, saneamento que vocês citaram. Não falta um maior engajamento político para cobrar exatamente esse tipo de coisa? também, apontar um único fator como responsável por essa situação, eu acho que a gente estaria cometendo ou uma injustiça e erros também do ponto de vista da análise macro. Você tem nos últimos anos, Piperno, do ponto de vista de política pública, a engenharia ela sendo deixada de lado quando se fala de valorização profissional. Você conversa aí com os engenheiros que são mais experientes, né, e você enxerga em épocas, né, em momentos passados, aonde a força da engenharia, quando você falava de gestão pública, era muito forte. Hoje você pega aí, o estado de São Paulo tem 645 municípios, o Rio Grande do Sul 497, o Brasil 5.570 municípios, você acha os departamentos de engenharia muito pouco valorizados, e valorizados vai muito, não é questão de remuneração de salário, né, não é, é realmente ter a importância que deveria ter, porque é dali que nasce a discussão técnica para propor soluções aí para o gestor. E aí nos últimos anos, com todo respeito a qualquer outra profissão, e o profissional ele não é culpado pela situação, mas você visita uma prefeitura, você tem ali um departamento jurídico muito robusto, porque o prefeito ele tá mais preocupado com a segurança jurídica dele em fazer e não ser questionado, ou não ter as contas aprovadas, do que ter um bom projeto. Então você tem, a gente brinca, né, pra você publicar uma licitação de um bom projeto pra resolver um problema na sua cidade que vai impactar a vida de muita gente, você tem um engenheiro fazendo o projeto e 10, 11 advogados no entorno do edital. E isso é fruto aí de um Brasil, como o Bruno citou, que o Estado, ele realmente, ele ficou muito complexo do ponto de vista do regramento jurídico, né. Então esse, pra mim, é um ponto fundamental. Se a gente começar a entender que uma boa estrutura, né, um bom departamento de infraestrutura, de engenharia, com profissionais capacitados, isso também passa por um investimento ali de capacitação, o servidor público, ele não pode passar no concurso, putz, agora, beleza, aposentei. E ficar 30 anos naquele mesmo status de conhecimento, porque ele não vai conseguir também atender as demandas da cidade. Então, como eu disse, é um problema que vai, acho que ele é mais profundo, né, do que isso. Ele, a gente precisa começar a olhar de novo, né, pro, por exemplo, do Sul, vou dar aqui um parênteses, né, pra fazer a passarela lá, aquela passarela provisória, você chama o Exército. Porque os departamentos de engenharia do Exército, você tem um legado de infraestrutura de conhecimento técnico, que é muito interessante, que é a maneira mais rápida e mais fácil, tá ali, não tô questionando se tem que ser ou não. Mas é porque, realmente, você não tem um apoio técnico naquele momento, com conhecimento suficiente de legado, com experiência, pra resolver as situações, porque foram sucateados, os engenheiros foram desvalorizados, né, nos últimos anos e isso tem uma série de consequências.